Das atividades mais nobres da humanidade, entre elas estão a medicina, o direito e a política. Pena que o próprio ser humano vilipendiou essa nobreza dessas artes. Então eu penso assim, Cris, existem profissionais de comunicação, de marketing político, que veem a política verdadeiramente como uma ferramenta que pode melhorar, pode transformar a vida das pessoas. Existem os profissionais que querem receber o salário combinado. Então ele não quer saber se o cara é bom. Eu conheço profissionais assim, profissionais extremamente competentes, diga-se de passagem. Mas ele não está nem aí. Eu já de reuniões participei quando o cliente entrava e dizia assim, eu preciso que vocês me ajudem a elaborar um plano de governo. E esse meu amigo, que era o comandante dessa campanha, perguntou assim para esse candidato, você quer um plano de governo para ganhar a eleição ou você quer um plano de governo para conseguir executar, ser eleito? Ele parou um pouquinho, pensou e devolveu a pergunta para esse meu amigo, o que você acha que eu devo fazer? Ele falou assim, sem dúvida nenhuma você tem que fazer um plano de governo para ganhar a eleição. Depois que você ganhar a eleição, a gente vai pensar o que vai fazer. Eu, depois da reunião, eu chamei ele e falei, rapaz, eu não vou conseguir participar dessa campanha se for assim. Eu falei, Edu, mas a gente tem que pensar no contrato, no dinheiro. E esse cara que eu estou falando é um cara muito bom. Tecnicamente, profissionalmente excelente. Mas dessa campanha, infelizmente, eu não participei. Então tem profissionais de comunicação e profissionais de comunicação. Eu não estou julgando ninguém, nem estou dizendo quem está certo e quem está errado. Mas para eu me sentir bem, eu preciso seguir aquilo que eu digo.